E aí Fomigas e Fomigues, eu sou o Vitor Fomigues e hoje é o vídeo para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Survival Mods. E bem, dessa vez eu estou aqui para vocês, né, o quinto episódio. Mas daí você me pergunta, como assim? Quinto? What the man, what the fuck? Já não foi o 6? Por que que tá o 5? Galera, eu tinha gravado o 5, só que aí eu editei ele, mas ficou bugado. Então não deu para postar, por isso que eu não postei o episódio 5, beleza galera? O que que eu vou fazer no episódio de hoje, pessoal? Eu vou fazer alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer. Talvez minere. Talvez. Não sei. É uma opção minerar. Eu acho que eu vou minerar nesse episódio para fazer coisas bem legais. Talvez. Eu acho que eu vou minerar nesse episódio, galera. Eu sei, eu tô full iron, mas eu quero tentar achar o quê? Zipas, 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 zipas. Oh, vai aqui, pio. Vamos pegar aqui nossas picaretas. Isso. Isso que eu não vou precisar. Vou pegar aqui umas carnes, vou assar elas. Vou levar. Carneiro cru. Levar essas madeiras aqui, né? Vai que. Levar também minha espada. Levar também essas cenouras. Essas pedras, esses snowballs. Pode ser útil. Acho que é só isso que eu vou levar. Agora deixa eu olhar lá. Lá, se a minha plantação tá grande, já dá pra, né? Pegar um pouco de coisas dela. Acho que já dá. Bem, vou pegar aqui umas coisas. Beleza, peguei. Só que aqui eu não peguei. Então eu tenho que pegar. Beleza, peguei aqui. Pegar mais algumas, porque eu estou com preguiça de pegar carnes. Então o que você faz quando está com preguiça de assar carnes? Vem, pegue cenouras da minha fazendinha. Vou pegar essas cenouras aqui e aqui. Eu peguei todas as cenouras, menos aquelas ali do canto, que eu vou pegar agora. Pega, 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 pega. Peguei minhas cenouras, né? Ah, já sei o que eu posso fazer nesse episódio. Ferb, já sei o que vamos fazer hoje. Nós, galera, iremos fazer o segundo andar da nossa casa, galera. Sim, o segundo andar. E talvez uma coisa especial, galera. Uma coisa bem especial que eu vou fazer aqui. Eu sei que eu não posso cantar. Que pena. Mentira. Não sei o que eu vou fazer. Só pensei no segundo andar. Beleza, vamos fazer o machado aqui, né? Eu tenho madeira. É a única coisa que dá para fazer. Vamos fazer sticks. Fazer aqui machados. Cadê os machados? Fazer o machado de pedra. Beleza, vamos trocar aqui pelo machado de pedra. Agora vamos lá pegar umas madeiras. Eu esqueci, mas está no Pacífico. Esqueci de trocar para o normal ou fácil, sei lá. É aqui? Não pode. Vídeo, não é a primeira pessoa. Perfil é aqui. Meu link está errado, não. Vídeo é aqui. Não, é em jogo? É em jogo. Está no sobrevêncio. Então vou colocar aqui no fácil. Beleza, vamos continuar aqui. Vamos pegar as madeiras para fazer a nossa casa, galera. Nossa casa linda, maravilhosa. Vamos pegar aqui, né? Que tem uma lagada bonita. Opa. Estão no shift. Vamos terminar de pegar aqui, ó. A árvore bugou. Mas tudo bem. Ah, o que negócio é esse? Que eu clico só uma vez e a árvore vai inteira para o chão. Que buga. Achei que era só o... O negócio ali. Está bugado, né? Como assim, mano? Que bugado, velho. Mas tudo bem. Não sei como que eu estou, mas eu gostei. Gostei disso, mano. Agora eu pego madeira rapidinho. Não sei. Será que eu colo aqui alguma coisa? É do toolbox mesmo. Vamos pegar aqui as madeiras. Nossa, que fera. Eu nem coloquei o negócio. Aqui, de boa. Nossa, está caindo sozinho tudo. Aqui. 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 E aqui. Vamos ver quanta madeira a gente tem já. 47. Eu acho que está bom. Faz tudo madeira. Clica, 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 clica. Meu Deus, é muita madeira. Meu Deus. Quanta madeira. Meu Deus. Será que eu pego mais madeira? Depois eu dou uma olhada no que apareceu aqui. Porque eu não coloquei esse negócio, não. Depois eu... Está aqui o meu waypoint. Beleza? Aqui. Beleza. Aqui. E aqui? Ah, aproveitar. A gente vai logo e marcar o spawn point aqui. Deixa eu morrer já. Spawn point. Beleza. Está aqui? Está. Ainda está aqui o negócio. Beleza. Vamos começar a fazer a nossa casa. Mas antes. Deixa eu quebrar aqui. E aqui. E vou colocar isso e isso. E também vou colocar isso. Mano, de onde subiu aquele ender? De onde que surgiu aquele ender? Mas tudo bem. Só estou zoando. Beleza. Vamos quebrar aqui essa parte. E essa. Eita. Eu quebro no lugar errado. É a impressão minha. Não. E essa parte. Eu vou subir lá com a terra. Depois eu quebro a terra. Tampo aqui com terra. E beleza. Vamos começar aqui com essa preula. Preula. E pronto. Estamos com já bastante madeira. Então vamos começar aqui a fazer. O segundo andar da nossa casa. Que vai ser uma sala de baús. Eu acredito. Né? Galera. Será que eu tento matar aquele enderman? Tá ali o enderman sua mão. Eu estou com uma espada de ferro e uma... Uma zona de ferro. Será que eu tento? Vou nascer aqui mesmo. Mas meus itens vão ficar lá perto dele. Então. Eita. Cadê ele? Ai meu Deus. Vai me matar. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou morrer. O enderman tá boladão comigo. Não consigo mais bater nele. Cadê ele? Vou morrer pro enderman. Sai enderman. Seu retardado. Sai. Ai. Cadê o enderman? Cadê o enderman? Cadê o enderman? Sai enderman. Foi uma péssima ideia ter batido no enderman. Foi uma péssima ideia ter... Tava batendo no enderman. Péssima, péssima, péssima. Tem o marinho por aqui. Que não era vida pra depois ir lá. Calma aí galera. Já volto. Vou dar um corte e já volto. Beleza? Eu voltei aqui. Pra quem não viu. Eu fiz... Eu voltei aqui explicando tudo, né? Ah não. Tem um abafeto aqui. O que é esse wabafeto? Wabafeto? Eu vou fazer um... Um episódio que eu vou só mostrar a textura dessa série, beleza? Vou dar barra do time 7-0 pra eu poder gravar e os mobs sumirem da minha vida. Quero mobs me atrapalhando. Mano, esse cara não sai da minha porta. Sai da minha porta! Sai da minha mão bolada ali comigo. Eu acho que eu tô bolada não. Pou, 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 pou. Duas as aranhas estão ali, né? Mas não vou me atacar porque a gente tá de dia. Um, dois, keep, keep. Vou tentar fazer tipo uma varandinha nesse lugar aqui, galera. Isso é muito fera. Esse Enderman... Não olha pro Enderman. Não olha pro Enderman, não olha pro Enderman, não olha pro Enderman. Não, não olhei. Beleza. Depois eu vou descobrir o que é esse Wabafet, mano. Tô curioso. Top, top. Top. Eita! Bugou a câmera aqui. Enderman tá aqui embaixo, safado. Que não para de me seguir. Os cocôzão retardado aí. Ele quer amigos só. Ele não tem amigos. Nem os mobs quer ser amigo deles. Tão chato que o cara é. Eu não sou chato, caralho. Mentira, você é assim. Mano, esse Enderman é muito chato. Para de vir aqui no meu mundo, mano. Vou te banir do meu mundo, mano. Você quer que eu te bana do meu mundo? Safado. Você não caça banido do meu mundo, não, né? Ah. Achei que tava, querendo. Feu doido. E para quem não viu, galera, o esqueleto é o Q1, Q1, Q1. Não sei se vocês conhecem o Q1, Q1. Vamos lá, o frigo tá aí. Ah, galera, já volto. Beleza que eu não voltei aqui agora, galera. Bem, eu tô encerrando esse vídeo, então. Vai deixando aquele... Calma aí. Enquanto eu tenho o corte, galera. Ai, meu Deus, caí aqui. Enquanto... Calma aí, eu vou subir lá de volta, galera. Tô. Vou subir olhando pra vocês ainda. Pô, 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 pô. Não, de novo. Pô, pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Mano. Mas bem, galera, se vocês gostaram, se vocês gostaram, deixa o seu joinha. Eu quase terminei aqui, é só um projeto isso. Então já vai deixando o seu joinha. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra não chegar cada vez mais e mais inscritos, galera. Valeu, valeu. Fui, pessoal. Tchau.